Olá pessoal, tudo bem com vocês para mais um Pergunta Minuto? E hoje o tema, seguindo a ideia que vem aí, é o tema sobre cronograma capilar. Vocês têm pedido muito e tem um monte de perguntas. Eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram, aqui tá aqui, ó, meu Instagram, arroba Abner Matias, vai lá, me segue lá. E é de lá que eu trouxe essa dúvida para vocês e vou responder. Carol Cardinelli, ela quer saber como elaborar um cronograma capilar para quem raspou o cabelo todo para a transição. Eu diria o quê? Se você raspou o cabelo todo e tá com o cabelo já natural, eu diria que você já tá livre de várias coisas, mas montar um cronograma pra você é bem simples. Água e óleo, hidratação, nutrição. Se o seu cabelo não tem nenhuma outra química de cor, por exemplo, é só água e óleo. E se você quer que ele cresça logo, mais uma vez, eu indico a você, dentro do seu cronograma, colocar uma máscara de força e crescimento, que é uma máscara que existe e funciona muito bem. E você também pode usar um tônico aqui, ó, bem na parte de cima do seu couro cabeludo. Vai ajudar bastante, tá? Gente, não esquece o like nesse vídeo, não esquece de ativar o sininho de notificação e também não esquece de se inscrever nesse canal. Beijo grande pra vocês, dúvidas, coloquem aqui, viu? Tchau!